E essa música eu vou cantar lá na boate Quem sabe eu ainda sou a garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Você, uma menina má Quem sabe o príncipe virou saco E vive dando no meu saco Quem sabe a vida não sonhar E eu quero ver vocês de casa Eu só peço a Deus o quê? Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Vou querer não viver a realidade Eu ainda tenho a carne inteira Eu ando nas ruas Troco o cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu leque E ainda tenho tempo pra cantar E sempre voltei Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Quem sabe ainda sou Uma garotinha Eu sou poeta e não aprendi a amar 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 Eu sou poeta e não aprendi a amar